Ó Aê Gê Nenê, atura ou suta? Aê moleque, sai da rua que o Gê Nenê tá passando, filho da puta Solta a porra Não aturou, surtou, depois que descolou Minha fama de bom de cama, minha fama de comedor Não aturou, surtou, depois que descolou Minha fama de bom de cama, minha fama de comedor A Patrícia o pai traçou, a Letícia o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A Riar o pai traçou, a Jussara o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A novinha tá soltada, fodendo com todo o vapor A novinha tão soltada, tá fodendo com todo o vapor A Patrícia o pai traçou, a Letícia o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A Riar o pai traçou, a Jussara o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro 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 Não aturou, surtou Depois que descolou Minha fama de bom de cama Minha fama de comedor Não aturou, surtou Depois que descolou Minha fama de bom de cama Minha fama de comedor Minha fama de bom de cama Minha fama de comedor A Patrícia o pai traçou A Leitice o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A Iaro o pai traçou A Jussaro o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A navia tá soltada fodendo com todo o vapor A novinha tão soltada fodendo com todo o vapor A Patrícia o pai traçou A Leitice o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou A Iaro o pai traçou A Jussaro o pai traçou Todas as amigas dela na minha pica sentou Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre Socorro Socorro A Iaro o pai traçou A Iaro o pai traçou